Bom dia a todos e a todas. Sob a proteção de Deus, constatada a presença de quórum, declaro aberta a sexta sessão ordinária, centésima, 74ª sessão em formato telepresencial do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. A secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária, centésima, 72ª sessão em formato telepresencial, realizada em 8 de fevereiro de 2022, terça-feira, às 11h32, transmitida pelo YouTube através do canal TCRN Sessões ao Vivo, presidida pelo excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves. Presentes, os excelentíssimos senhores conselheiros, Tassísio Costa, Renato Costa Dias, Maria Adélia Salles, Carlos Thompson Costa Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, Antônio Gilberto de Oliveira Jalles, os conselheiros substitutos, Antônio Edi Souza Santana, Ana Paula de Oliveira Gomes, e o representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, procurador-geral, Tiago Martins Guterres. Registradas as presenças dos seguintes servidores. Assessores de gabinete. Diego Antônio Diniz Lima, Adriano Gugel Belino, Raquel Madureira de Almeida, Raíssa Lorena Macedo Moura, Daniel Melo de Lacerda, André da Silveira Lima Rodrigues. Pela diretoria de informática, João Orlando Moura Lima e Diogo Tavares da Silva de Moraes. Pela secretaria das sessões, Tereza Cristina Rocha do Nascimento, Luciana Coutinho Oliveira e Hebe Navarro Mesquita. Iniciados os trabalhos da sessão, foi lida a ata da quarta sessão ordinária de 2022, que colocada em votação foi aprovada a unanimidade. Ordem administrativa. O excelentíssimo senhor conselheiro-presidente lembrou aos pares, conselheiros substitutos, representantes do Ministério Público, servidores e aos que acompanham a presente sessão pelo canal do YouTube, a sessão especial de amanhã, quarta-feira, dia 9 de fevereiro, às 10h30, para apreciação e deliberação sobre o relatório e projeto de parecer breve relativos às contas do governo do estado do Rio Grande do Norte, exercício de 2018. Dois. Passou a ordem do dia. Término da sessão ordinária, às 12h40. É só, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo nenhuma proposição de emenda ou alteração, considero-a aprovada. Ordem administrativa. Na ordem administrativa, informo aos senhores conselheiros, conselheira, procurador, que participei há pouco da abertura do quarto workshop do projeto do TI digital, Metrópole digital, projeto este que foi implantado na gestão do conselheiro Gilberto Jalles, aqui no nosso tribunal, e continua colaborando e muito com o nosso controle externo. No workshop, hoje, iria ser apresentado os seguintes projetos, painéis de banco de preços, CI concessões, CI concursos, CI obras e CI certidões. Então, já estamos com preparativos para a quarta turma do Metrópole digital. Continua aberta a ordem administrativa. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passo a ordem do dia. E a palavra ao conselheiro decano Tarsísio Costa. Bom dia a todas e a todos. Salve do presidente Paulo Roberto, colegas conselheiros, conselheira substituta Ana Paula, ilustre representante do Ministério Público, Tiago Guterres, assessores de gabinete, servidores do TCE, e aqueles que nos assistem pelo canal do TCE no YouTube. Presidente, eu começo a relatar o processo de número 5.041.2012, Francisco José dos Santos, o interessado. Aposentadoria, ocupante do cargo de auxiliar de serviço gerário, o quadro de servidor da Secretaria de Estado da Educação e Cultura, a diretoria de atos de pessoal, por meio da informação constante no evento 6, apontou que o feito tramita nesta Corte de Contas há mais de 5 anos, sem que tenha havido decisão apreciando a legalidade do ato, motivo pelo qual sugeriu registrar-se por força da incidência da tese, fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tema 445, repercussão geral, o órgão ministerial em parecer da lava do procurador Tiago Guterres, opina pelo arquivamento do feito, perda de objeto em razão do óbito do interessado, na nossa fundamentação, de início, de que há no ambiente dos processos eletrônicos, neste gabinete, alerta para o registro de óbito de pessoas associadas ao feito, ao consultar o sistema informatizado do controle de óbito, constatei que o interessado faleceu em 24 de nove de 2017, embora a DAP tenha ignorado a tal circunstância na análise da matéria, é certo que a mesma atrai a incidência do artigo 312, para a quarta do regimento interno do TCRN, motivo pelo qual acolha o entendimento do Ministério Público de Contas e considera prejudicado por perda de objeto o exame do ato concessivo de aposentadoria, não obstante, entendo mostrar as providências adequadas à notificação do órgão previdencial, por meio do seu gestor, para conceder um prazo de 60 dias, remeta a esta Corte de Contas, se ainda não encaminhado, eventual processo de pensão por morte, conforme determina o artigo 964 da Lei Complementar Estadual 464-2012, e concluo, em consonância com o parecer ministerial, pelo prejuízo do exame da matéria, da concessão de aposentadoria, perda de objeto, artigo 312, para o quadro regimento interno, e conceder um prazo de 60 dias para remeter este acordo de contas, se ainda não encaminhado, eventual processo de pensão por morte, conforme determina a legislação pertinente sobre o assunto. É como voto nesse processo, presidente. E peço licença para relatar os demais processos, com base no artigo 188, que aprova o regimento interno desta Corte de Contas, face à mesma identidade de matéria, utilizarei o fundamento constante no caderno de número 6943-2003, para julgar em conjunto oito processos. O primeiro processo e o paradigmático, de número 6943-2013, José Vilé Maim Andrade Silveira, aposentadoria, ocupante o cargo de agente fiscal de tributos, vinculado ao quadro de servidores do município de Mossoró, RN, corpo técnico e órgão ministerial, em parecer da lado do procurador Tiago Guterres, datado em 22 de novembro de 2021, sugerindo o prejuízo do exame do ato aposentador, por perda de objeto, uma vez que em consulta ao sistema Ergon, foi constatado o falecimento da parte interessada. na nossa fundamentação, é que a constatação que resta prejudicado o exame, conforme previsto no artigo 312, para o quarto do regimento interno, se o Tribunal de Contos poderá considerar prejudicado, perda de objeto, o exame do ato de admissão e concessão, cujos efeitos financeiros tenham sido exaulidos, antes de sua apreciação, sem prejuízo de outras providências cabíveis. Fecha a raça. Destaco ainda a inexistência nos autos de indicativo de dependentes, de modo, de todo modo, a discussão a respeito da regularidade da concessão da presente aposentadoria poderá ser objeto de análise de maneiras reflexas em futuro processo de pensão por morte, caso surjam habilitados e interessados. E citamos vários processos que foram relatados neste pleno do Tribunal. E concluo, concordando com o corpo técnico e o órgão ministerial, prejuízo do exame do médio e perda de objeto, conforme a legislação vigente sobre o assunto, também combinado com o artigo 1º, inciso 3, do artigo 212, para o 4º da Lei Complementar 464, ressaltando que apresenta conclusão não obsta análise a ser feita em eventual processo de pensão por morte, concedida posteriormente em favor de dependência do servidor falecido. artigo 1º, inciso 3, Lei Complementar 464, 2012. Mesmo entendimento, extensivo, para os demais processos, quais sejam, processo de número 4.870, 2016, Tereza Cristina Pereira Nunes, processo 15.171, 2016, Cleide Maria de Souza, 16.847, 2016, Leda Penha de Souza, processo de número 613, 2017, Maria de Socorro Estevam dos Santos Medeiros, processo de número 195, 2017, Alberto Carlos Brasil Silva, de número 10.720, 2017, Edson de Castro de Freitas, e, por derradeiro, processo de número 100.411, 2021, Benivaldo Azevedo da Mata. Era o que eu tinha relatado no dia de hoje, presidente, eu agradeço. Agradecendo ao conselheiro Tarsísio Costa, passa a palavra ao conselheiro Renato Dias. Excelentíssimo senhor presidente da FFU de Contas, Paulo Roberto Chaves Alves, Excelentíssimo senhor conselheiro Maria Adela Salles, Excelentíssimos senhores conselheiros, Excelentíssimo senhor procurador-geral Tiago Martins Gutiérrez, Excelentíssimo senhor conselheiro substituto Ana Paula, assessores, funcionários da casa, e todos aqueles que estão assistindo a associação telepresencial pelo canal do YouTube, eu relatar sobre o processo 14.585-2005, TCE, interessado Francisco Soares da Silva, a aposentadoria relatório, tratos dos presentes altos de aposentadoria, conselhido a servidora Francisco Soares da Silva, do quadro da Secretaria de Estado da Saúde Pública, CESAP, cuja entrada se deu no protopólio dessa Corte de Contas, no dia 29 de nove de 2005. Após ampla instrução processual, o órgão técnico da verdadeira AP, em análise conclusiva da matéria, por meio da informação da AP, sugeriu o registro de taxa do ato apresentador em apreço ou força da incidência da tese fixada pelo STF, no julgamento do RE 636553, termo 445 de repercussão geral, uma vez que transcorreu um prazo de mais de cinco anos do ingresso destes altos nessa Corte de Contas. Encaminhados os altos ao Ministério Público Especial, este em parecer, com base no novo entendimento em vigor e de repercussão geral, o tema 445 do Supremo Tribunal Federal, e como as decisões dessa Corte, em processo da mesma natureza, opinou pelo registro do ato, uma vez que transcorreu um prazo de mais de cinco anos do ingresso destes altos nessa Corte de Contas. É o que importa relatar, faça a fundamentação. Versos altos de fiscalização de ato do pessoal à aposentadoria, sujeita a exigir nessa Corte de Contas, cuja competência se deu com a Constituição Federal de 1988. Em breve relato, dependendo da análise da apreciação do ato concessivo de aposentadoria para fim de aprovação e registro da matéria dessa Corte de Contas, que após regular a instrução processual, verificou que os altos tramitam no TCE há mais de cinco anos, sendo, portanto, necessário tecer comentários acerca do entendimento do Supremo Tribunal Federal contra a questão do prazo limite para os tribunais de contas realizados em registro de atos de pessoal à aposentadoria, reforma ou pensão, R.E. 636553, R.S. T. 445, sobre a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ao julgado, foi norteado dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima em que os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria e reforma ou pensão a contrato da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Ou seja, conferir um prazo máximo de cinco anos para as Corte de Contas analisarem tais atos sob pena dos tribunais de contas procederam o registro do ato taxicamente. até o Tribunal de Contas da União, TCU, já vem aplicando até o Supremo Tribunal Federal, STF. A exemplo do acordo número 4397, 2020, que diz que acima do uso, do TCU está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784,99, para apreciação da legalidade dos atos de concessão inicial da aposentadoria e reforma ou pensão a contrato da chegada do processo ao Tribunal, conforme a decisão do STF, o julgamento do E.E. 636553, temos 445 de repercussão geral. Inclusive, este é o entendimento atual que vem sendo adotado no plenário dessa cor de contas, em processo desta natureza, em que se reconhece a preponderância da segurança jurídica quanto o ato aposentador que se encontra há mais de cinco anos nessa cor de contas. Como podemos ver no processo 6.170, 2016, TCE, relatado pela excelentíssima senhora conselheira Maria Délia Salles, na decisão 615, 2021, TCE. No processo 2909, 2016, TCE, relatado pela excelentíssima senhora conselheira Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, na decisão 668, 2021, TCE. E no processo 17.072, 2015, TCE, relatado pela excelentíssima senhora conselheira Caciso Porto, na decisão 663, 2021, TCE. Diante do exposto, concordando integralmente com a análise do co-institutivo do Ministério Justicial, voto pelo registro taxico do ato apresentador em apreço por força da incidência da tese fixada pelo STF do julgamento R636553, termo 445, de repercussão geral, uma vez que transcorreu um prazo de mais de 5 anos, o ingresso desses autos nessa conta de contas comportaria o ativamento do processo. como voto, seu presidente, e os outros seis processos inseridos e especificados na pauta do julgamento do processo. Minha relatoria foi publicada no relatório dessa conta de contas, tratando da mesma matéria anteriormente relatada, que podem passando sobre o caso do pessoal de servidor comentado nessa conta de contas há mais de 5 anos, com igual entendimento tanto pela unidade técnica quanto pelo Ministério Público, podem ser as licenças aos pares para dispensar a leitura individual do meio, tratando também a fundamentação de votos no mesmo sentido, com base no artigo 188. É o processo 10.772.2015, que isso é, interessado Marilu, Dunes, de Oliveira, assunto Brancadoria, processo 19.037.2015, interessado Terezinho, Carlos, de Oliveira, assunto Apresentadoria, processo 23.914.2016, TCE, interessado Pedro Paulino Cruz, assunto Apresentadoria, processo 17.134.2012, interessado Cleano Medeiros de Araú, assunto de admissão, processo 839.2012, TCE, interessado Marilu, Tatiana Dantes, assunto de admissão, E o processo 100.570.2011, terceiro, interessado Ivete, Faria, de Lima, Silva, assunto Apresentadoria, e eu agradeço a todos pela atenção, seu presidente, não tem mais nada a relatar de novo. Conselho, ao conselheiro Renato Dias, passa a palavra à conselheira Maria Adélia Salles. senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, substituta, senhor conselheiro substituto também, senhor procurador, e também minha especial saudação a todos que pelo canal YouTube acompanham a presente sessão no nosso Tribunal de Contas. Os três processos da pauta tratam do mesmo assunto, razão pela qual ele é aprendido primeiro voto, aplicando-se aos outros o mesmo entendimento, sendo dispensada a leitura de seu número, já que a sua relação se encontra publicada no Diário Eletrônico no dia 7 de fevereiro de 2022. Processo de número 1477 barra 2020. É uma nomeação de Luciana de Medeiros Dantas, relatório. O processo refere-se à apreciação da demissão da servidora supracitada pertencente ao quadro de pessoal do órgão identificado nos autos. Intervindo no feito, tanto o corpo técnico como o Ministério Curto de Contas noticiaram a existência de documentação atestando o desligamento da interessada do cargo antes da apreciação da legalidade de sua demissão, sendo esse fato causa manifesta de perda do objeto, que a gente manda assim o exame da matéria. É o breve relatório, passo ao voto. O tema acerca do prejuízo do exame apontado pelo ato constituído já foi abordado e discutido pelo plenário desta fonte de conta na 63ª Sessão Ordinária do ano de 2011. Na ocasião, por unanimidade, os conselheiros acordaram pelo reconhecimento de que o óbito do servidor aposentado prejudica o registro do ato concessivo de aposentadoria. O mesmo entendimento, fixado na supracitada da sessão, se enquadra o caso em fomento, já teve como desligamento da interessada, também resta prejudicada a análise de mérito do ato em tela por flagrante perda do objeto. Nesse sentido, é o artigo 312, parágrafo 4, do regimento interno deste tribunal de contas. Parágrafo 4. O tribunal poderá considerar prejudicado por perda de objeto o exame dos atos de admissão e concessão, cujos efeitos financeiros tenham se exaurido antes de sua apreciação, sem prejuízo de outras providências carregadas. Conclusão, diante do exposto da permissibilidade do artigo 166, inciso terceiro da lei orgânica desta Corte e aplicando o artigo 312, parágrafo 4, do regimento interno deste tribunal, bem como os artigos 485, inciso 4 e 493, ambos do novo Código de Processo Civil, voto pela extinção do processo sem resolução do mérito. Era o que eu tinha relatado, não tenho mais processo, obrigada. Agradeço a conselheira Adélia Salles e passo a palavra ao conselheiro Carlos Thompson. Bom dia a todas e a todos, senhor presidente. Tenho seis processos a relatar na sessão de hoje, o primeiro de janeiro número 24, 33, barra 2009. Os processos foram aprovados no tribunal no dia 2 de março 2009, e trato a aposentadoria concedida a José Anchieto de Paiva. No cargo de TEC auxiliar de serviços gerais ESG do 4 servidores do CESAP. Na DAP, após a realização de inteligência complementar, manifestou-se pelo exito do ato. Da mesma forma, foi o parceiro do Ministério Público. eu baixei inteligência para a DAP e retornou se manifestando apenas pelo exito do ato. Já o MP de Contas em nova manifestação reiterou seu pronunciamento anterior pelo exito do ato. do relatório que eu apresento o meu voto de forma abreviada, concordando parcialmente com a informação do corpo do TEC e integralmente com o parceiro do Ministério Público, votando no Ministério Público, no TEC 445, da Aperação Geral, pelo exito do ato concessivo da aposentadoria em apreço. É como eu voto no primeiro processo. segundo processo número 17, 20, 75, a 2017. Esse processo foi protocolizado no tribunal no dia 28 de novembro de 2017. Também uma aposentadoria reconcidida a Dóris, Miriam, Miriam, Marcelo Dantas, no cargo de supervisor financeiro, no cargo pessoal da Secretaria Municipal de Saúde do município do Natal. A DAP sugeriu a manifestação desta Corte pelo prejuízo do exame por perda de objeto em face do falecimento da parte interessada em referência. A mesma linha foi o parecer ministerial, relatório, meu voto, seguindo a jurisprudência desta Corte já plenamente consolidada, meu voto no sentido de reconhecer que o óbito da parte interessada em apreço prejudica o registro do ato concessivo da aposentadoria máxima e salva do que poderá haver seu eventual exame de legalidade no procedimento próprio e eventual pensão. E voto também pela notificação do registro responsável pelo Natal prévio para que providencie se for o caso emércio do aspecto de processo de pensão por morte consome de prescrever o artigo 96.4 da lei que pode achar do A464 em 2012. Como eu voto, seu presidente? terceiro processo de 1628 para 2018 trata-se de uma aposentadoria concedida Carla Paloma Costa Bacalhau cujo processo foi atuado no terminal dia 25 de junho de 2018. Essa senhora foi aposentada no cargo efetivo de grudinho superior do guarda pessoal da Secretaria Municipal do Trabalho e Associação Social Centas do município do Natal. A DAP sugeriu a manifestação desta conta pelo prejuízo do exame do ato pelo objeto em face do seu falecimento. Mesmo ali foi o parecido do Ministério Público que o meu voto. Seu presidente é exemplo do processo anterior no sentido do reconhecimento da prejudicialidade de julgamento do método presente do processo sem embargo de eventual análise do ato aposentatório quando a verificação de eventual processo de pensão o voto também pela notificação do gestor responsável para que providência se for o caso remessa do processo de pensão por morte possuando prescreva legislação de agência é como eu voto nesse terceiro processo. O quarto processo é o número 4792 barra 2017. Os processos foram aprovados no terminal dia 23 de março de 2017 versus a aposentadoria concedida a Sandra Maria de Macedo Dantas no cargo de professor do quadro de servidor da Secretaria Municipal da Educação do município de Mossoró. Inicialmente a DAP sugeriu a realização de diligência com o escopo de complementar a instrução processual indicando que há divergência no feito quanto à data de admissão da parte interessada na municipalidade em referência de como sinalando a distância de erro na fundamentação do ato e a ausência de menção ao cargo da aposentada. Depois da efetivação da comunicação processual o gestor responsável pelo consenso da prévia atendeu a mencionada diligência esclarecendo que a parte interessada ingressou no serviço público na data de 1º de setembro de 1988 meio como caiu ao uso do novo portaria concessivo da aposentadoria análise retificando a anterior com oito de sanagem reguladas até então apontadas pelo corpo técnico e sua manifestação da AP pronunciou pela denegação do seu agir tendo em vista a concessão menor e a DTS o ministro do feito ministério pelo registro do ato com essa aldeia formal quanto a concessão a menor deficiência adicional fez conselheiros até novo em torno do feito a DAP a fila que a luz da cerveja é outra regulada na ocasião em que o corpo indico também a ausência no acervo do sistema legis do tribunal da legislação que fixa o vencimento base da parte interessada em seguida o MPC do ZIL já ter se pronunciado nos relatórios passa a votar inicialmente a faixa de incidência do termo 445 da repressão geral do STF aplico aqui também a parte final da suma 29.3 do mesmo tribunal analisando o presente do caderno processual verifico que foram apuradas diversas irregularidades as quais seja a denegação do aposentador objeto deste feito conforme se posicionou o DAP inicialmente a luz do quanto disciplinar na resolução 17 2020 CRN e completa a administração inserida no sistema legis a legislação que fixa o vencimento base do cargo da parte interessada ademais quanto ao valor do ADT essa que faz a parte cabra de administração pública concederam um percentual de 28% considerando o seu tempo de serviço público de 28 anos o qual conforme documento dos autos iniciou-se em 1º de setembro de 1988 não obstante apesar de o gestor público de nossa hora ter juntado aos autos documentos esclarecentes sobre a data de ingresso na setora do serviço público nada consta nesse caderno processual da regularidade de sua forma de admissão ora a servidora foi demitida em 1988 é preciso esclarecer se a admissão se deu ou não em fase de concurso público e caso a resposta para a tal indagação seja negativa o período se faz a comprovação de sua qualidade de segurado do IPPS de Mossoró para financiar consequentemente em si no caso a aprovação da chapuzadoria pois bem considerando que esse processo chegou a este gabinete faltando pouco mais de três meses para completar o prazo quinquenal aquela do tema 445 e a repressão geral do Supremo e o Federal não se mostra processual reabertou da instrução para que a administração pública traga aos feitos tais elucidações com ser assim em reforço das duas primeiras irregularidades assim delineadas para pesa contra o registro da apresentação da procuradoria e a obscuridade com substanciada na ausência de informações quanto à forma de admissão da servidora do serviço público em IPPS isto posto com o elemento da decisão da DAP e divergindo o parceiro do IPC que opiniou pelo registro do ato e conflito nos fundamentos solicitantes explanados o voto pela denegação das instituições da procuradoria sobre análise pela assinatura de prazo de 60 dias e outros para o Mossoró prévio por meio do seu presidente adotar as providências mais descritas sobre pendências da autoridade administrativa no caso inserindo o sistema de TCE a legislação que fixa o vencimento base do cargo da parte interessada pode votar o apresentador a postura de cálculos e a implantação dos providências fazendo constar o percentual de 28% da DTS e esclarecer quanto à forma de ingressos da parte interessada do Serviço Público do Município de Mossoró votar ainda pela intimação da supração da autoridade competente a fim de tomar conhecimento desta decisão aí como eu voto seu presidente o seguinte processo eu digo 7941 para 2017 este processo votado no tribunal dia 19 de maio de 2017 também veste a segunda aposentadoria concedida a Maria Aparecida Varela Ribeiro Dantas do cargo professor do quadro de servidores da Secretaria Municipal de Educação do município do Natal de AP manifestou-se pela denegação desde do ato indicando irregularidade na percepção da DTS bem como que abraço o valor referente ao vencimento do cargo não se encontra em ajustado conforme a tabela da deneração básica dos profissionais do magistério constando da página 72 a 21 fecho aspas convido do feito a MP de contas opina pela denegação do ato encampando a manifestação técnico relatório passo a votar aqui eu também afasto incidência do tema 445 e aplico a parte do nosso movimento número 3 ambos provimentos do STF digo que analisando este feito verifico que o percentual de adotência foi concedido em percentual maior do que a parte terceira faz juiz na medida em que fora contabilizada tendo serviço prestado pelo governo do estado em violação quando disposto no artigo 10 da lei complementar 119 de 3 de dezembro de 2010 já vigente quando da avaliação do lapso temporal junto ao serviço público estadual ao lado disso também existe razão da DAP e do MPC ao assinalar e aos reajuste do vencimento do cargo em consomência colégia ação aplicável ao magistério do município do Natal o que igualmente representa mais uma irregularidade no caso em preço estuposto a colena da manifestação da DAP e o parecer do MPC voto pela denegação do ato concessivo após o de sobrenase e pressão do prazo 60 dias para o Natal prévio por meio de sua autoridade competente as providências abaixo descritas no caso apenas estabilizar para fim da DTS o tempo de serviço prestado pela parte interessada em PIF perante o município do Natal excluindo portanto o tempo de serviço estadual a luz do quadro prescrito no artigo 10 da lei complementar 119 de 3 de dezembro de 2010 proceder ao reajuste do vencimento do cargo da parte interessada do ministério da regressão agente do magistério do município do Natal aplicável à espécie em volta ainda pela intimação da supraxistada autoridade competente para tomar conhecimento da presente decisão como eu voto seu presidente o último processo é o 142 bairro de 2017 esse processo foi protocolizado no tribunal no dia 22 de junho de 2017 e trata de uma aposentadoria concedida a Dourivan Dutra do Nascimento no cargo de professor do quadro servidor da Secretaria Municipal de Educação do município do Natal a DAP manifestou-se pela denegação do registro do ato visto que apostilicar os encontros em desacordo com o referido ato aposentador a mesma linha de recusa do registro foi o parecer do Ministério do Ministério do Contas relatório meu voto exemplo dos dois outros processos eu afasto aqui esse tema 445 e repartição do STF também aplico a parte final da suma número 3 do mesmo tribunal analisando o presente caso do processual verifiquei a postura de cálculos e a implantação dos proventos estão divergentes do ato aposentador visto que nelas consta o valor dos proventos referente ao cargo do professor PN21 enquanto que o cargo em que se deu aposentadoria é o professor PN1 traço 1 esta feita considerando a luta de regularidade do ato ativo na denegação do ato visto posto eu voto acolhendo a parecida do MPC e também a manifestação técnica pela sua denegação assinatura de praça de dias úteis para o Natal para corrigir o ato na forma assentada neste voto seu presidente e também pela indimação da autoridade competente para tomar conhecimento desta decisão então eu voto seu presidente e não tenho mais nenhum processo a relatar agradecendo a atenção de todos agradecendo ao conselheiro Carlos Thompson o senhor passa a palavra ao conselheiro Pautir Júnior muito bom dia a todos senhor presidente Paulo Roberto colegas conselheiros Tarsígio Costa Renato Dias Maria Adélia Carlos Thompson Gilberto Jales doutor Tiago Guterres ilustre representante do Ministério Público de Contas Ana Paula de Oliveira Gomes ilustre conselheira substituta assessores que nos acompanham em nossa sala virtual bem como os espectadores ligados no canal do TCE no Youtube presidente tenho 10 processos a relatar todos versando sobre aposentadoria e por possuírem identidade de matéria peço permissão a vossa excelência para fazer a leitura de apenas um deles que servirá de paradigma para os demais os processos são os seguintes 21.331.2016 19.093.2016 19.088 barra 2016 19.03 barra 2016 19.004 barra 2016 18.546 barra 2016 17.088 barra 2016 17.088 barra 2016 18.088 barra 2016 21.487 barra 2016 21.088 barra 2016 e o 11.856 barra 2015 farei a leitura deste último que tem como interessado o senhor Raimundo Francelino Benício o assunto aposentadoria relatório o processo o processo em pauta o objetivo da análise da aposentadoria do segurado Raimundo Francelino Benício no cargo de professor N2J do quadro de servidores da prefeitura municipal do Natal concedida pelo Natal prévio aponta a instrução processual que a matéria já mereceu a devida análise do co-institutivo através do relatório de autoria da APBEM evento 4 e parecia do Ministério Público de Contas evento 10 ambos sugerindo o registro tácito do ato aposentador é um breve relatório passo a fundamentação e voto constata-se de pronto que o referido processo aportou nesta corte em 26 de agosto de 2015 ademais destaques não terá havido até a presente data qualquer decisão do Tribunal de Contas é importante frisar o recente julgamento do âmbito do Supremo Tribunal Federal que apreciou o recurso extraordinário 636553RS de relatoria do ministro Gilmar Mendes em cujos autos discutiram-se a necessidade de se fixar um prazo para que as Cortes de Contas apreciem a legalidade do ato de concessão de aposentadoria em sessão realizada no dia 19 de 2 de 2020 o plenário da Suprema Corte fixou a tese 445 em sede de repetição geral nos seguintes termos abro aspas em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria reforma ou pensão a contada a chegada do processo à respectiva Corte de Contas fecho aspas portanto demonstra-se que o expediente ingressou neste tribunal em 26 de agosto de 2015 sendo assim o transcurso do prazo quinquenal previsto no STF no recurso extraordinário 636553 adequando-se ao tema de repercussão geral número 445 transitado em julgado no dia 5 de março de 2021 sendo assim surge a alunida jurisprudência pacificada do STF com o consequente registro taxo do ato concessivo de aposentadoria conclusão isto posto apolindo as manifestações contidas na informação do corpo instrutivo evento 4 e parecer do Ministério Público de Contas evento 10 voto pelo registro do ato aposentador e da despesa dele decorrente nos termos do disposto no artigo 71 inciso 3 da Constituição Federal combinado com o artigo 53 inciso 3 da Constituição Estadual e artigo primeiro inciso 3 da Lei Complementar 464 barra 2012 agradecendo a atenção de todos não tenho mais processo a relatar presidente Paulo Roberto agradeço ao conselheiro Paulo T. Júnior e passo a palavra ao conselheiro Gilberto Jardes Sr. Presidente Paulo Roberto Sra. Conselheira Maria Adélia Srs. Conselheiros Sra. Conselheira Substituta Procurador cumprimento a todos cumprimento a todas cumprimento aos assessores e assessores Sr. Presidente antes de iniciar eu solicito a Vossa Excelência a reabertura da ordem administrativa e a retirada de pauta do processo 3.980 2.020 a necessidade de aprimorar o voto para evitar talvez um embarque de aclaração depois atendido o pleito de Vossa Excelência agradeço e aí passo a relatar para os demais processos que estão incluídos na minha pauta o primeiro deles é o 12.176 de 2017 a aposentadoria é a um recurso em que os recorrentes é as José Dantas de Loyola que é interessado na aposentadoria e o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Cruzeta tem um advogado habilitado doutor Marciel Antônio de Sales ao abrir do Grande Norte 9.880 ítimas dados portanto de pedido de reconderação interposto pelo Instituto Previdência do município de Cruzeta e pelo interessado o senhor José Dantas Loyola em face da decisão 1459 de 2021 que julgou pela denegação do registro do ato de apresentadoria em razão da incorporação indevida de vantagens transitórias determinando a adoção de medidas corretivas e fixando o prazo de 60 dias para que essas medidas sejam tomadas sob pena de responsabilização administrativa o relator original recebeu o recurso e em seguida o processo foi redistribuído por sorteio cabendo a mim a relatoria o estado pronunciasse o Ministério Público e Contes em parecer da lágrima do procurador doutor Luciano Silva Costa Ramos opinou ele apontou a insurgência recai sobre matéria amplamente discutida nos autos especialmente no voto condutor do deciso tendo a decisão recorrida a determinada correção do ato para afastar a concessão dos adicionais noturnos e adicional de insalubridade ou quanto incompatíveis com a sistemática constitucional que vessa sobre o pagamento de verbas transitórias por oportunidade da passagem para inatividade do servidor público nesse sentido o Ministério Público e Contas opinou pelo desprovimento do recurso e a total manutenção da decisão relatório passo então ao voto terminamente eu destaco que o pedido da condenação atende a todos os requisitos do 360 do nosso regimento portanto impõe-se o seu conhecimento todo ademais ressalto que não é desconhecimento deste relator a existência da judicialização dessa matéria em sede do processo 081 177 em 97 2021 movido pelo sindicato dos trabalhadores na saúde em face do Iperne e deste acordo ora tem similitude a análise da referida questão o juiz da segunda vara da comarca da fazenda pública de Natal suspendeu deu um aliminar suspendendo todos os processos que tratam de pensões de aposentadoria concedidas após 15 de julho de 2014 e julgamento final entretanto houve essa decisão houve um agravo deposto por este acordo e foi proferido o efeito suspensivo com isso encontram-se suspensos os efeitos da aliminar e diante desse cenário considerando a competência constitucional desse tribunal para apreciação dos atos pessoais registro e a presunção de legitimidade que se extrai da atuação do controle distético procedo portanto então com a análise devida a decisão recorrida acolheu o voto do conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes rejeitou o registro do ato concessivo da interessada hora recorrente assim como do Instituto Local de Previdência em razão da incorporação de adicionais de insalubridade e adicional noturno vantagem de natureza transitória em sede recursal as peças autônomas mas de idêntico conteúdo recorrentes sustentam em síntese que o benefício teria feito o juiz na incorporação dos adicionais noturnos de insalubridade em razão do suposto amparo jurídico conferido pelo artigo 49 do regime jurídico único municipal decruzei terriente prevê a possibilidade de serem incorporados como vantagens individuais aos vencimentos ou remuneração do setor municipais aquelas percebidas a qualquer título a partir do sexto ano de sua percepção e há um quinto por ano calculados pela média de cada ano se beneficiam não assiste razão recorrente em razão da própria natureza dessas vantagens bem como em virtude do ordenamento jurídico constitucional vigente isso porque são gratificações prováveis isso é uma matéria já discutida aqui exaustivamente trago aqui as palavras do jurista R. Lopes Meirelles que diz que as gratificações de serviços ou pessoais são liberalidades puras da administração são vantagens pecuniárias concedidas por recípro e interesse do serviço e do servidor mas sempre vantagens transitórias que não se incorporam automaticamente ao vencimento nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção desse modo percebe-se que as gratificações são concedidas pela administração em razão de condições excepcionais de serviços do outro lado a se destacar que os parágrafos segundo e terceiro do artigo 40 da constituição de 88 com redação dada respectivamente pelas emendas 20 de 98 e a emenda 41 de 2003 vedo expressamente a incorporação dos cálculos proventos de qualquer parcela excedente da remuneração do cargo efetivo compreende vencimento de vantagens permanentes com o novo texto do parágrafo segundo do artigo 40 da carta mais inserida pela emenda constitucional 20 de 98 inovou-se a ordem jurídica constitucional de maneira que o dispositivo contrário a essa ordem tal como artigo 49 da lei 0292 do município cruzenta foram tacitamente revogados a já vista a sua incompatibilidade material com o sistema jurídico em vigor nesse contexto a emenda constitucional 13 de 2014 promulgada em 16 de junho de 2014 revogou o artigo 29 parágrafo da constituição estadual e aí cancelou a súmula 24 desse tribunal e eu trago aqui esse parâmetro que foi simulado ou seja essa simulada foi extinta e conferiu uma modulação para processo até 15 de julho de 2014 sendo assim considerando que o ato na atividade da interessada foi do dia 1º de novembro de 2016 não há que se falar no caso concreto de configuração de circunstâncias que possibilitaria uma incorporação do adicional ressalto por oportuno que a emenda constitucional 18 de 2019 alterou os termos do 29 da constituição estadual portanto não resta nenhuma dúvida de que a incorporação de vantagens transitórias e na ativação da corrente do ato apresentador publicada em 1º de novembro de 2016 é uma demanda insustentável na medida que não possui respaldo legal jurisprudencial diante de todo exposto verifique que as alegações apresentadas pelo recorrente não contêm fatos novos ou teses jurídicas que possam justificar a reforma da decisão não vislum motivos para acolher as pretensões deduzidas nas peças recursais apresentadas passo a conclusão e faço todo exposto voto pelo conhecimento num mérito negro provimento ao recurso em apreço mantendo a decisão recorrida em sua integralidade é o voto o segundo processo está registrado sob o número 100.281 de 2018 Isabel Mousinho Mousinho acho que é Caldas aposentadoria voluntária no caso da senhora Isabel Mousinho ela ocupava o cargo do grupo de apoio de serviços gerais integrando o quadro servidor da Secretaria Municipal de Saúde análise da DAP verificou existente irregularidade na instrução problema na composição da implementação do benefício pronunciamento do Ministério Público de Contas se deu por parecer da lágrima do procurador doutor Luciano Ramos discordou da informação técnica e opinou pelo registro do ato em razão do preenchimento dos critérios normativos para concessão da aposentadoria relatório passo então ao voto e no voto eu digo que o direito que ampara a concessão do benefício encontros fundamentais no artigo 6 inciso 1 a 4 parágrafo 1 e artigo 7 da emenda constitucional 41 de 2003 combinado com o artigo 2 da emenda constitucional 47 de 2005 e artigo 78 da lei 63 de 2005 e ainda o artigo 76 23 da lei orgânica do município de Natal assiste razão para o ensinamento do corpo técnico quando diz da adequação da instrução a análise do conjunto probatório demonstra na adequação dos seus elementos constitutivos ao texto da resolução 812 institui a norma de instrução processual para os procedimentos de controle dos atos de gestão a composição do benefício diz a DAP que o montante inscrito na planilha apostilada no ato aposentador não reflete o direito material reconhecido estando em dissonância com os preceitos estabelecidos no fundamento jurídico da concessão bem como inadequadamente discriminado verifico que a segurada vem percebendo graficações de horas extras dos termos da Súmula 76 de TES e assim sendo a vantagem de hora extra não pode ser incluída no cálculo do benefício por não ser compatível com o regime estatutário ao qual o servidor está subordinado quanto da sua passagem para inatividade inexiste permissivo vigente seja constitucional ou legal para a incorporação de horas extra aos provimentos interessados na hora que se falar portanto nas incorporações desse tipo de vantagem na ativação a implementação do benefício diz a DAP que o comprovante financeiro que está anexado no processo demonstra que o valor do benefício é efetivamente implantado corresponde integralmente ao montante descrito na planilha que é o ato apresentador todavia em razão do que anteriormente foi explicitado tal quantia encontra-se em desconformidade com o direito material da servidora conforme digo eu agora consulta realizada nos autos é possível identificar na planilha do cálculo no evento 1 página 69 a incorporação de vantagens indevidas já visto que não há fundamento jurídico que justifica a inserção de horas extra nos proventos em questão entretanto é perceptível que apesar da referida gratificação encontrar suposto fundamento na súmula 76 do TST tal prerrogativa não pode ser utilizada no caso em análise pois as vantagens descritas são compatíveis com o regime jurídico conforme entendimento simulado pelo TCU na súmula 241 vou trazer aqui as vantagens de gratificações incompatíveis com o regime jurídico único instituído pela lei 8.112 de 11 de 12 de 90 não se incorpora aos proventos nem à remuneração do servidor cujo emprego regido até então pela lei de ação trabalhista foi transformado em cargo por força do artigo 243 do estado de diploma legal assim digo eu em virtude da servidora ter adentrado no cargo antes da consolidação da CLT ao ser submetido ao regime jurídico único passou a estar sujeito ao direito nele assegurado não pudendo manter gratificações e demais vantagens que não faziam parte do regime logo em virtude das horas não poder integrar o cálculo de benefício por incompatibilidade estatutária não há o que se falar na legalidade do ato devendo essa quantia ser excluída dos proventos eu trago aqui que o STF adota o entendimento no mesmo sentido e traga aqui um agravo regimental em recurso extraordinário interposto em 21 de 5 de 2020 e destaco sobre isso esse agravo foi julgado pelo relator ministro Edson Fachin data de 31 de 8 de 2020 na segunda turma ele diz o seguinte eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal em origem demandaria no caso o exame da legislação infraconstitucional ele fala das leis estaduais é óbvio que está se tratando ponderando o fundamento do acordo recorrido quando os reajustes foram concedidos os empregados no regime de CLT sem previsão de extensão aos servidores estatutários e os valores dos vencimentos percebidos pelos hora recorrente foram devidamente observados à época não há como reconhecer a legada redução do vencimento sem que se faça uma análise da citada legislação infraconstitucional procedimento inviável nesta via extraordinária por ser indireta a legada afronta a Constituição Federal o agravo regimental nega provimento mantém a decisão bom volto eu aqui nessa perspectiva é possível aferir inexistente de direito adquirido no caso em questão pela ausência de amparo jurídico permissivo legal que autoriza a incorporação assim não pode ser considerada legal a composição do benefício tendo forçado reconhecer a possibilidade do registro do ato concessivo em consequência disso que eu trago aqui o artigo 101 da nossa lei orgânica tanto para determinar as medidas regularizadoras quanto para determinar a responsabilização daquele que não fizer no tempo aqui determinado de razão de tudo isso concluo em consonância com a manifestação do corpo técnico do Ministério Público pelo artigo 71 2 da Constituição Federal 53 3 da Constituição Estadual pela denegação do registro pela determinação ao previdenciário para concessão do benefício para que em 60 dias ele promova as correções e caso haja descumprimento fixando um valor de multa diária de 50 reais por fim eu trago o processo 21.669 2016 tem como interessado Tribunal de Contas do Estado do Grande Norte execução da decisão proferida nos autos do processo 5.653 de 2007 tem como responsável o senhor Jorge Antunes de Oliveira Trato-se de execução de decisão proferindo os autos do processo quem condenou o senhor Jorge Antunes de Oliveira e faço o acordo 32.16 ao pagamento de multa no valor de 55 reais pelo infringimento do artigo 107.2 da lei 464.12 o responsável foi inscrito em cadastro de informações de crédito não quitado em virtude do exaurimento do prazo em estrada pronunciar o Ministério de Contas emitiu o parecer pelo arquivamento feito em razão do transcurso de prazo superior aos 5 anos é o relatório no voto eu digo que esse tema é disciplinado no artigo 115 da nossa lei orgânica a pressão executória quinquenal deve ser observada quando o crédito relativo à multa como decisão não tivesse sido objeto de cobrança no prazo de 5 anos analisando os autos eu trago aqui que existe realmente o lápis temporal trazido pelo Ministério Público de Contas não houve nada que pudesse interromper esse prazo nesse sentido pontua isso que ocorreu o trânsito julgado em 20 de julho de 16 o responsável foi citado em 5 de setembro de 16 e para comprovar o recolhimento de modo que o tribunal tinha até 5 de setembro de 2021 para exercitar sua pretensão que de forma ocorreu o prazo quinquenal e aí eu concluo em razão de todo exposto acolho a manifestação do Ministério Público de Contas voto pelo reconhecimento da prescrição executória desse tribunal disciplinada no 115 capítulo da lei orgânica sobre a penalidade de multa imposta no Acor 3216 consequentemente o registro desta decisão no cadastro geral de acompanhamento de decisões e posteriormente pelo arquivamento do processo presidente como tirei de pauta o processo seguinte agradeço era o que tinha a relatar na presente sessão agradecendo ao conselheiro Gilberto Jalles vamos passar agora as propostas de volta com a palavra a conselheira substituta Ana Paula Gomes em substituição legal ao conselheiro substituto Marco Montenegro muito bom dia a todos só tenho um processo a relatar e é exatamente substituição legal esse processo está devidamente pautado e publicado para a ocasião é o dia número 12-22-2020 assunto admissão pessoa interessada José Aristeu Silva autos registrados do TCRN em 13 de fevereiro de 2020 versam sobre a análise jurídica da admissão do senhor José Aristeu Silva via contrato temporário firmado com o município de Carnaúba dos Dantas no evento 5 consta de formação da DAP sugere seja reconhecido prejuízo exame meritório por perda de objeto em razão do encerramento do vínculo do parquê no evento 11 ratificou o posicionamento da equipe instrutiva exame o juiz positivo para presidir a instrução com base no 27 da lei orgânica ao examinar a matéria pontuou a unidade instrutiva da análise dos documentos acostados extrais que o contrato temporário objeto dos presentes autos já foi encerrado fecha aspas ao sindicalizar o objeto o MPC foi pela ratificação do entendimento da DAP para situações como essas o artigo 312 parágrafo 4 da regra regimental prescreve poder o tribunal considerar prejudicado por perda de objeto o exame dos atos de pessoal cujos efeitos financeiros tenham se exaúrido antes da apreciação é precisamente um caso concreto portanto reconheço o prejuízo do exame meritório e a proposta de voto é exatamente nesse sentido grato pela atenção coloque em discussão e votação a proposta de voto aqueles que concordam permaneçam como estão aprovado por unanimidade agradecendo a conselheira substituta Ana Paula Gomes reabra a ordem administrativa para justificar a ausência do conselheiro substituto Antônio Ed e também para apresentar um voto de pesar pelo falecimento no dia 8 de fevereiro passado do empresário Enio Gugel de Sá filho também do empresário José Nilson de Sá um dos desbravadores de estradas e tudo através de sua empresa a EIT ficou famoso no Brasil todo pela construção da Transamazônica e irmão do ex-deputado federal Múcio Sá fundador da Maísa ainda vou dizer em foi justamente com seu pai e irmãos fundador da construtora EIT e da empresa Maísa pioneira no cultivo de melão no Rio Grande do Norte abecedista de coração deixa uma legião de amigos e cinco filhos aprovada a proposição de pesar que se comunique a sua mãe a senhora Maria Helena Sá e aos irmãos em nome do mais velho ex-deputado federal Múcio do gel de Sá coloquem votação os conselheiros que concordam permaneçam como estão aprovado nada mais a venda tratada pois não conselheiro Renato eu quero dar a oportunidade também que a vossa excelência abriu a iniciativa gostaria também de apresentar um voto de pesar claro que eu tenho apresentado me distraí não apresentei é que na manhã de sábado recebi a notícia triste do falecimento do médico José Arruda Fialho que nos deixou na noite da última sexta-feira aos setenta e nove anos no hospital São Lucas doutor Arruda como era conhecido foi um dos fundadores ex-presidente da Unimed Natal também foi chefe do ambulatório do Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais e Pern médico da Assembleia Legislativa cirurgião do antigo hospital médico cirúrgico além de ter trabalhado por muitos anos no interior do Rio Grande do Norte era tão querido e atencioso com seus pacientes que durante seu passagem por Caipó chegou a ter o seu nome lançado para prefeito do município lutou bravamente pela saúde da população potiguar tratando todos os que estavam à sua volta com muito respeito e humanidade tive a satisfação de vivenciar vários momentos ao lado desse médico tão dedicado e gentil o Rio Grande do Norte fica mais pobre de valores humanos em razão da perda desse médico tão competente respeitado feito de um agressivo câncer contra o qual lutou durante mais de um ano nesse momento de profundo pesar que o Rio Grande do Norte passa com a sua perda apresenta o voto de pesar no plenário desse tribunal de contas e solicito que foi encaminhado aos familiares doutor Arruda rogando para Deus que conceda força e conforto para encarar essa doença essa dolorosa e reparar o perda que Deus e Nossa Senhora Santana conceda uma nova morada de paz e luz Conselheiro Renato me permite eu me associar a esse voto pelo fato eu esperei que Vossa Excelência propusesse exatamente o que eu sei além do carinho da amizade e parentesco e que eu tinha também com ele se Vossa Excelência me permite eu quero me acostar a esse entendimento Perfeitamente Muito justa a homenagem do Conselheiro Renato Dias um médico muito renomado aqui do nosso estado José Arruda Fialho e acostado também pelo Conselheiro Francisco Costa Coloco em contação os conselheiros que comportam permaneçam como estão aprovado Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a sexta sessão ordinária sem tese a 74ª sessão em formato telepresencial convocando outra para terça-feira dia 15 de fevereiro de 2022 no horário regimental agradecemos também a todos que nos assistiram pelo canal YouTube saúde e paz para terça-feira e a segunda-feira e a segunda-feira Obrigado.